O que é Gustavo Rodrigues? Juro que não vou voltar atrás Juro que podia ser bem mais Eu juro que foi tudo um acidente Juro, mas quem juramente Se tudo fosse igual ao cinema Errou, voltou a cena Errou, voltou a cena Se acaso fosse igual novela Eu voltava na hora do ver Não falava que era solteiro Eu agora estaria com ela E ser Gustavo Rodrigues Juro que ali não era eu Juro que a bebida excedeu Eu juro que não quis te magoar Juro que errei, não vou negar Juro que não vou voltar atrás Juro que podia ser bem mais Eu juro que foi tudo um acidente Juro, mas quem juramente Se tudo fosse igual ao cinema Errou, voltou a cena Errou, voltou a cena Se acaso fosse igual novela Eu voltava na hora do ver Não falava que era solteiro Eu agora estaria com ela Gustavo Rodrigues Na pegada do amor